Os alarmes soaram na Alemanha com o aumento no número de casos de Covid-19. O país está ainda distante quer dos números alcançados durante o pico da pandemia, quer dos números de França ou Espanha, mas as novas infecções atingiram níveis que não se verificavam desde abril. A preocupação levou Angela Merkel a reunir-se com os governadores dos 16 estados do país para tentar encontrar uma solução. Para a chanceler alemã, é preciso agir a nível regional e de forma específica para não serem obrigados a fechar novamente o país, um cenário que deve ser evitado a todo custo. Em França, as medidas de restrição também estão nas mãos da administração local e para já o setor de restauração tem sido o mais visado. As medidas incluem o encerramento antecipado ou, no caso da área metropolitana de Marcelha, o encerramento total dos estabelecimentos. Quem vive da restauração está inquieto, mas o governo assegura que ninguém será esquecido. Bruno Le Maire, ministro das Finanças de França, anunciou que o Executivo irá continuar a disponibilizar um apoio maciço aos setores da hotelaria e restauração, que fazem parte da nossa cultura e da nossa vida cotidiana e que precisam da nossa ajuda. Em Espanha, a maior dor de cabeça está em Madrid e, para piorar a situação, a administração central e local não chegam a acordo sobre a melhor estratégia a seguir. Enquanto o governo defende um confinamento parcial da capital, a Comunidade de Madrid defende que a limitação da circulação em 45 zonas sanitárias é suficiente. Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente!